Meu nome é Frederico, eu sou de Juiz de Fora e tenho 24 anos. Bom, minha formação, eu comecei com 12 anos, 12 para 13 anos, no conservatório aqui de Juiz de Fora. E entrei na quinta série, sempre quis o violão mesmo, né? Aí eu me matriculei, minha mãe me matriculou, assim, meio que... Eu não queria estudar no conservatório, não, mas minha mãe me matriculou porque sabia que eu gostava muito de música, eu gostava de ouvir tal rádio, programas na televisão, desde pequeno, assim, né, musicais. Aí a minha mãe me matriculou no conservatório, eu fiz a prova, passei e comecei a estudar no conservatório, violão mesmo, a partir dos 12, 13 anos. E quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio no conservatório, eu tive que sair, porque eu fiz o... eu prestei vestibular para a música, né, aqui na Federal de Juiz de Fora. Aí foi em 2010. Aí eu entrei em 2010 por bacharelado em violão. E fiquei até... e me formei em 2014, bacharelado em violão. Eu sempre me atraí muito por música. E aí, às vezes, tinha alguns aniversários lá em casa, algumas festas, assim, aí sempre chegava alguém e pegava o violão e tocava. E eu ficava vidrado no violão, assim, eu sempre gostei muito, sabe, eu achava interessante. Pô, como é que o cara consegue tocar, fazer a parte harmônica e cantar ao mesmo tempo, né? Isso é difícil. Eu pedia, assim, às vezes, para pegar o violão, sabe, no meio da festa, assim, e tentava tocar, sabe, pegava nas cordas e tal, fazia algum acorde, alguma coisa, assim, catando nota mesmo. E aí, os meus pais, eles viram que eu tinha um interesse e me matricularam no conservatório aqui da cidade. Eu sempre gostei muito de música e tento passar o que eu ouço de música para o violão, assim. Mesmo que não seja o repertório violonítico, eu gosto de fazer, por exemplo, arranjos e transcrições para o violão. Eu acho isso interessante. Eu acho, assim, que o violão, ele é um instrumento de várias possibilidades, né? Porque ele... Você consegue fazer a parte harmônica, a parte melódica nele, tudo junto, né? Você consegue fazer polifonia nele, né? E um instrumento, por exemplo, como a flauta transversa, você não consegue fazer isso. É maravilhoso, mas você faz a melodia ali, a parte melódica, né? E o violão, eu acho que você tem várias possibilidades nele e fazer transcrição. Eu sempre me atraí por algumas obras de alguns compositores, assim, do piano, igual a essa que eu toquei do Federico Montpou, que é a Parrando Triste. E é uma obra, assim, muito bonita, muito interessante. Me veio a vontade de passar isso para o violão, assim. Foi natural também. Não foi nada, assim, pensando, ah, eu tenho que transcrever. Não, foi uma coisa natural. Não, foi uma coisa natural.